Durante três dias, a Amirti levou ao Mercado Central a Mostra Rádio em Movimento Etapa Minas Gerais, que une arte, cultura e homenagens ao centenário do rádio no Brasil. A Amirti representa a Associação Mineira de Rádio e Televisão. Eu acho que o Mercado Central de Belo Horizonte, como um grande espaço cultural, recebendo cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas por mês, um espaço plural, maior atrativo turístico da capital mineira, seria importante e a gente abraçou essa exposição da Amirti porque é a história dos 100 anos de rádio e o Mercado está fazendo esse ano 93, então são duas histórias que se completam muito. Para os visitantes, a ação cultural dentro de um dos maiores pontos turísticos de Belo Horizonte é muito importante para a população. Eu acho que é importante porque vem muitos turistas aqui, Mercado Central é um lugar muito turístico de Minas Gerais, então eu acho que é bom colocar um pouco da nossa cultura no lugar que já vem muita gente para conhecer a nossa cultura mesmo, acho que tem muita representatividade também, por exemplo, foram optados por artistas, então eu acho que traz muita representatividade e um pouco da nossa identidade também, para o lugar que já é nosso. Porque o Mercado Central em si já é um espaço cultural, eu conheço aqui há muitos anos, então já é esse espaço. E o rádio faz sentido porque o rádio é uma cultura nossa também, então eu acho que uniu os dois, foi muito importante sim. A mostra rádio em movimento com as obras dos artistas mineiros se despediu do Mercado Central na tarde deste sábado, mas a votação segue até o dia 25 de setembro no site da Aberti. O rádio ainda continua sendo a paixão nacional, porque coloca ele no bolsinho, leva ele na mão, vai escutando as notícias, as informações, né, então não nos prende ao local como a televisão, o rádio nos acompanha. Aberti Aberti